Acordar, ter energia para fazer atividade física, tem gente que simplesmente precisa de um empurrãozinho, né? Essa energia a mais seria algo que os nutricionistas chamam de pré-treino. Mas será que esse é um suplemento que todo mundo pode usar? Para esclarecer melhor essa e outras dúvidas, conversamos com a nutricionista Raíssa Macedo. Vamos conferir aqui? Raíssa, quais têm indicação para pré-treino? Então, Renata, é indicado para quando o paciente quer dar um up naquele treino que está indisposto. Depende também de como está sendo a alimentação, como foi a noite de sono, então vai depender muito. Mas já é indicado para todos os pacientes, certo? Dependendo da dosagem, o paciente pode ter mais malefícios do que benefícios. Então, assim, muita gente começa a treinar que é logo a indicação de pré-treino. Mas mais importante do que isso é saber o que é que ele está consumindo durante todo o dia. Porque, às vezes, essa indisposição que realmente acontece com algumas pessoas é pela falta de distribuição corretamente dos alimentos, dos macronutrientes, muitas vezes. Então, assim, você pode consumir, principalmente os pacientes, eu dou essa orientação, que eles podem consumir antes daqueles dias que está mais indisposto. Dependendo da necessidade daquele paciente. E seria justamente a minha próxima pergunta. Tem o critério de que públicos, que tipo de pessoas não podem usar pré-treino? Certo. Pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que têm arritmia. Então, depende muito do que vai compor aquele pré-treino, certo? Se o paciente treina à noite, eu não indico pré-treino com cafeína, porque vai deixar ele muito estimulado. E vai afetar a noite de sono daquele paciente. Então, acaba não sendo interessante. Ele vai ter uma noite de sono mais leve, digamos assim, e vai querer ter os benefícios do treino, né? Aumentar rendimento, aumentar repetições, otimizar o treino, mas vai dificultar o sono. E acaba sendo negativo nesse ponto. Quais seriam os cuidados na hora de escolher esse pré-treino? Pronto. Isso aí vai depender da individualidade do paciente. Se é um paciente que sofre muito com ansiedade, evitar estimulantes. Cafeína, taurina. Se é um paciente que tem arritmia também, é bom evitar alguns tipos de pré-treino. Então, assim, é interessante procurar um profissional para saber se realmente é necessário essa indicação de pré-treino. Porque pré-treino podem ser estimulantes, termogênicos, bebidas hidroeletrolíticas. Então, assim, vai depender muito do que vai ser necessário neste momento pré-treino. Às vezes, eu coloco até alimentos fontes de carboidratos, com alguns alimentos termogênicos, que vão otimizar. Não necessariamente precisa ser um pré-treino industrializado. Às vezes, uma bananinha com canela já ajuda ali no treino. E quais seriam, então, as consequências do uso indiscriminado desse produto? Pronto. Para esse público que sofre com arritmia, com ansiedade, com sono leve, se tiver muitos estimulantes, pode ser malefícios, porque vai deixar muito mais estimulado. Então, é bom sempre ter a orientação de um profissional responsável sobre isso e saber se realmente é necessário.